Vamos lá galera, continuando então a aventura aqui Vamos lá, nível 30 Dig loot Dig loot, vamos lá Vamos ver como é que a gente vai fazer aqui agora Pra não cair de vez aqui Ah tá gente, vai ter que fazer isso aqui Não, rapaz do céu Já fiz cagada Vamos lá de novo Aí Hum Já deu ruim de novo Ah não Ou sim Acho que ele não vai ali pegar mais Eita nós, vou ter que reiniciar de novo a partida A gente acha que tá Beleza Agora vai Aí Vamos lá de novo a partida Aqui a gente tem um portal E agora Qual é desse portal Hum Entende Desarmamos aqui Vamos lá de novo a partida E aí E aí Tchau. Tchau. Ah, acho que a gente tem que usar o soldado aqui pra desarmar ele. Agora a gente mata o soldado, né? Acho que é isso. Beleza. Tchau. 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 E vamos pro próximo. Lionheart's Shield. You have recovered a piece of Lionheart's Shield. Good job. Peace. Peace. Tchau. 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 Já deu ruim. Já fiz errado. e aí e aí é isso fizer diferente e aí 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 rapaz é não ajudou muito a coisa também e aí e aí e aí Beleza, agora vai 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 Beleza, agora vai